No canal aberto desta terça-feira, você vai saber quais os cuidados que se pode ter com a pele antes da chegada da primavera. E no quadro nutrição, o que é mito e o que é verdade quando o assunto é adoçante. Fique por dentro dos fatos do dia na capital do interior, além de entrevistas, a previsão de tempo para todas as regiões do estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar do meio dia e trinta até a uma e meia da tarde.